Vamo lá, galera. Vou fazer um desafio esporádico aqui. Tô em Kingdom Hearts 3. Tô aqui no Remind, onde tem as batalhas dos 13. Hoje eu vou fazer a luta contra o Young Xenort, do Pro Code, com defeat status, HP slip, MP slip, no shocklocks, no cure, no battle itens, no links, quase nada. Só vou deixar defesa e habilidade limite, que eu nem sei o que que é isso, pra ser sincero. Vamo lá, vamo enfrentar ele. Você não pode vencer. Já morri primeiro. Vacilo aqui, hein. Terceira tentativa. Defesa. Defesa. Nossa, no final. Três, bate. Espanca. Tenta bater mais um pouco. Esquiva. Defesa. 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 Como foi? Quinta tentativa. Blau, Blau. Tenta bater mais um pouco. Esquiva. Sexta tentativa. Esquiva. Vai, time, stop. Vamos. Sétima tentativa. Defende. 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 Defende! Isso é o endo da sua tentativa. Oi, cara, defende! Oitava tentativa. Foi. Agora, o segundo especial dele. Ele vai soltar o gelo. E vai... Você só dá o contra-ataque. É, não deu. Nona tentativa. Boa. Deu uma vacilada ali, mano. Até consegui recuperar. Ok. Esquiva. Um. Defende. 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 Espera. Lau. Defende. Ataca. Defende. Ataca. Ataca. Foi. Esquiva. Defende. Defende. Defende e contra-ataca. Aham. 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 Plow. Esquiva. Vai vir à frente. Esquiva. Ataca um pouquinho. Volta. Vem gelo. Defende o primeiro gelo. Conta. Um. Dois. Três. Gelo. Gelo não. Defende. 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 É para ter defendido mesmo. Beleza. Contra-ataca. Beleza. Desceu. Tenta atacar mais um pouco. Esquiva. Defende. Defende. Defesa. Defesa. Espanca. Foi. Tenta bater mais um pouco. Esquiva. Vamos lá. Especial. Um. Dois. Três. Quatro. Defende. Dois. Três. Bate. Panca. Bate. Esquiva. Um. Dois. Essa é a defesa. 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 Panca. Boa. Ok. Tenta bater mais um pouco. Esquiva. Defende. 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 Beleza. E o gelo. Um. Dois. Três. Defende. Boa. Boa. Ai. Pegou ainda. O Sora ia vacilar. Tenta mais um pouco. Sempre no canto. Defende. 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 Taca. Bora. Dá o combo todo. Blau. Ok. Um. Dois. Três. Defende. Veja não. Esquiva. Opa. Boa. É. Tinha que ir a dama, mas não deu. Um. Defende. 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 Opa. É. Beleza. Segundo. Especial. Esquiva. E ataca. Deu. Tá aí pra vocês. Espero que vocês gostem. Ui. Tchau. 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 Tchau.